Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também também e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Crash. Fala rapaziada, voltamos com o push no top global, né mano? Fazendo aí alguns vídeos de desafio e tudo mais, aquelas crocâncias. Mas hoje é vídeo de top global, hoje é vídeo de pushzão dando aquelas dicas insanas pra vocês, beleza? Então já pega a cadeira e senta no chão porque começou o vídeo do Artubão, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Fala rapaziada, o vídeo de hoje se baseia nesse deck aqui que eu joguei contra um jogador que é completamente calto. É um dos decks mais calto desse jogo. E um conselho que eu fico, né, que eu falo pra vocês aqui sempre no canal, galera. Nunca ria de um oponente antes da partida terminar. Ainda mais se você tiver com o código na loja, galera, Artube. É isso mesmo, rapaziada. Se o código tiver Artube na loja, o cara pode rir de você à vontade que você sempre vai tá virando. Vai tá batendo recorde de troféu, coloca o código lá. Bom, rapaziada, antes de passar pra partida que originou esse vídeo, eu quero mostrar algumas partidas pra vocês. Que essa daqui começando, ó, galera, por uma partida de lava round que ele tinha bárbaro de elite, galera. Olha só, a gente tá no post-top global. Pega as dicas aí. Já vai anotando, molecote. E olha só, a primeira partida aí. Ó, o primeiro momento da partida, o que que foi, galera? Ele deu um mineirinho ali. Eu acabei defendendo com esqueleto e mago de gelo. E aí ele deu um lava meio avançadão. Por que que eu joguei aquele cavaleiro? Porque se eu deixo só o mago de gelo, ele iria ignorar completamente aquele mago de gelo. E minha rotação defensiva não tava boa. Se ele ignora o mago de gelo e taca tudo do outro lado, tipo o dragão infernal, por exemplo. Eu não teria uma boa rotação defensiva. Porém, eu colocando aquele cavaleiro na frente do mago de gelo, ele não pode ignorar tanto o cavaleiro quanto o mago de gelo. Senão, ele acaba perdendo uma torre inteirinha só pra esse combo bem barato. Tipo, pra 3 de elixir no ataque, né? Já que o mago de gelo estaria sendo o contra-ataque daquele mineiro. Então, tipo, com 3 de elixir eu levaria a torre dele. E aí, ele fazendo um push completo, eu levaria a minha. Pra ele, não seria tão viável. Agora, ele deu um mineiro na minha X-Besta. Olha que interessante. De cara, eu já tive a torre. Sabendo que a Lava Round é muito importante, eu já tive a torre. Depois, eu coloquei um cavaleiro ali empurrando aquele bárbaro de elite também, né? E aí, eu consegui, com isso aí, empurrar aquele bárbaro de elite. Fazer com que a X-Besta batesse pelo menos um pouco. Então, agora, aí, já vendo todo o deck dele, vendo a rotação que ele tava e tudo mais. Pode perceber que ele começa de trás, sabendo que eu não tinha a X-Besta na rotação e tal. Eu coloco ali uma postura defensiva. Eu até poderia dar uma X-Besta avançada do outro lado. Mas ele já tava preparado, ó. Se a gente olhar, assim, é muito bom ver pelo replay também, galera. Eu curto muito trazer replays. Que a gente consegue ver qual rotação, qual carta o cara tá escolhendo. Quanto de elixir ele tem. Isso é muito importante. As dicas ficam perfeitas. Agora, eu dou um foguetão mesmo acertando só os dragõezinhos. Você olhando assim, parece até que eu não vou conseguir defender. Mas a defesa foi realmente muito boa. Coloco os esqueletinhos ali. Eu imaginei que ele fosse dar esse Mineiro direto no Mago de Gelo. Mas não, ele deu ali na torre. Não sei se foi tão bom assim. Era melhor ele ter tirado aquele Mago de Gelo de campo. E agora era uma questão só de conseguir atacar agora também. Se você reparar, eu tava atacando o tempo todo do lado da direita. Mas vai chegar um momento que vai ser melhor eu atacar pelo mesmo lado que ele. Agora eu coloco os esqueletinhos aí. Vou tentando defender. Foi um bom cavaleiro. Eu não sabia até então se ele ia ter o exército ali na rotação. Ele preferiu dar o Mineiro. Jogou direto na X-Besta. E a gente não conseguiu dar dano. Porém, nesse momento da partida ainda assim que eu percebi que eu não dei o dano. Eu consegui fazer uma rotação ficar muito boa. Agora até tentei o Predict. Quase que eu pego aquele exército ali. O Tornadinho foi muito bom. Porque eu defendo tanto o Legão Infernal que eu já teria que defender. E tiro também aquele exército de campo. E olha quanto a X-Besta bateu. Bateu demais. E a rotação fica somente essa, mano. Só de ataque. Pode perceber que ele fica liqueando. Ele fica vazando. Ele dá uma vazada porque ele não sabe na real se eu vou atacar com tudo. Se eu não vou atacar com tudo. Nesse momento eu tive um azar na partida. Que infelizmente ali aquele Mago de Gelo acabou morrendo. Mais uma vez eu dou um Tornado para conseguir esse dano. Agora sim ele vai começar de lava. Ele sabe que está no B.O. Ele tem que jogar esse lava em campo. E vocês viram que eu mudei de lado. Eu fui exatamente para o lado que ele estava me atacando também para eu poder contra-atacar. Agora eu forço mais uma defesa. Último ataque praticamente dele no jogo. Coloco ali um foguete em cima de tudo. Já vou colocando o Cavaleiro. Eu achei de novo que esse Mineiro aí iria vir na torre. Agora eu coloco ali um Mago de Gelo. Esse Mago de Gelo vai sendo fundamental para a gente fazer essa defesa. Ele dá um zap ali em cima de tudo. Tenta até rapidão dar um... Não. Na verdade ele deu uma fire. Ele tentou dar um zap bem rapidão. Mas ele acabou não conseguindo ser tão rápido. E olha agora galera. Já não tem mais o que ele fazer. A rotação dele está bem ruim. Ele até tenta ficar predictando. É meio que o que ele tem que fazer realmente. Só que se eu não cair ele acaba se ferrando mais ainda. Então tipo... Ele tenta o predict. Se der certo ele consegue me atacar. Se não der certo ele fica muito no BO. Agora eu forço ali a X-Beixinha. Já tento mais uma vez um predict ali no meio. Coloco ali meu foguete. É só dar o foguete. Dá o tornado. Porque ele coloca o exército ali em campo. Já não tem mais o que ele faça. GG vitória para a gente. Então ali ó. Foi a troca de lado que me fez ganhar esse jogo. A rotação também acertar ela durante a partida foi excelente. Mas principalmente aquelas defesas contra o lava dele estava muito boa. E agora galera na faixa ali de 7.400 troféu. Pegamos um nível 12. Olha só que interessante. Um jogador nível 12 aí. Rei supremo. Ele jogando de gigante real com relâmpago. Mano. Gigante real e relâmpago versus X-Beixinha da maldade mano. Vamos acompanhar essa matchup. Vamos ver como é que ela se desenrola. Pode reparar que eu começo ali jogando. Eu sempre sou bem ofensivo inicialmente. Então eu comecei jogando já o Mago de Gelo de trás. Coloquei uma Tesla em campo ali para matar esse Baby Drago. Deixar o Mago de Gelo vivo. E já vou dar uma X-Beixinha em cima disso tudo aí. Já consegui uma boa X-Beixinha. Só que o problema é que ele tem esse G-Real. Eu aproveito que aquela Tesla está em campo. Se o G-Real mata primeiro a X-Beixinha. Depois vai para a Tesla e tudo mais. Eu poderia me complicar bastante. Como ele deu um tornadinho puxando. Estava tudo em casa. Estava tudo safe. Nesse momento da partida. Eu estou com meio list de desvantagem. Então eu já sei o deck dele. Já sei que é um deck pesado. E imaginava que poderia ter Relâmpago sim. Só que eu estava na dúvida de ter a Fire também. A bola de fogo aí. Porque tem muitos caras que gostam muito de fazer o combo de Mago de Gelo. Tornado ou Baby Drago e Tornado. E dar a Fire em cima de tudo. Puxar tudo para o meio só com a Fire também. Geralmente nesses decks de Real. Uma vez ou outra aparece aí no meta. Só que ele não tinha isso. Ele tinha um Relâmpago. Eu ainda não ia descobrir. Até esse momento do jogo. Mas vocês vão ver mano. É uma aula de defesa realmente. Contra esse G-Real dele. Ele coloca o Mago de Gelo ali do lado. Eu coloco também o Mago de Gelo. Agora vocês vão perceber que eu sou bem paciente na partida. Eu não coloco mais nenhuma X-Besta avançada. A não ser que ele não tenha o G-Real dele na rotação. Olha só como é que eu estou vazando. Ele também está vazando. Não tem porquê. Muita gente me pergunta sobre isso mano. Cara, é muito ruim vazar a Elixir. Eu não posso vazar a Elixir de jeito nenhum. Tem momentos da partida. Tem situações ali do jogo. Que é muito melhor você vazar a Elixir do que gastar uma carta. Às vezes essa carta seria fundamental para fazer uma defesa. Para fazer um ataque. Então tipo, é muito bom que você só vaze. Não tem porquê você jogar se não tiver carta nenhuma do seu oponente. Por mais que você tenha vantagem. Agora sim, ele deu um G-Real de trás. E ele já predictou aquele Baby Dragon também. Só que eu consegui um dano muito bom. Que me fez pegar vantagem nessa partida. Só que também pensando pelo lado que ele estava no ataque dele. Ele conseguiu uma rotação boa. Vamos ver. Eu coloco a Tesla ali em campo. Eu tentei puxar para o Relâmpago não pegar na Tesla. Ia dar muito certo. Nossa mano, eu ia ficar muito na vantagem se eu conseguisse fazer essa defesa. Só que olha agora. Olha o que eu falei sobre a aula de defesa, galera. O G-Real aparece em campo. Eu coloco ali um Cavaleiro. Vou dar um tronquinho também para empurrar aquele G-Real para trás ali. E o G-Real bate de um lado e o outro só bate uma vez do outro. Ficou bem barato. Inclusive, eu não quero nem tomar dano desse Mago de Gelo. Ainda tenho Elixir para colocar Mago de Gelo também. Aí eu olho assim, dando em torre. Eu falo, cara, eu vou ganhar pelo dano. Não tem porquê eu ser mais ofensivo. Então, já recuo uma X-Beixinha aí. Provavelmente ele vai dar um G-Real em cima dessa X-Beixinha. Imaginei que ele ia fazer isso. E olha como é que eu vou ser bem defensivo durante esse jogo aí. Vou dar só um foguetão em cima de tudo. Não tem porquê eu me arriscar e tentar fazer algo mais além disso. Muito bom ele ter dado esse Baby nesse pouquinho de vida que tinha da X-Beixinha. Porque acabou pegando bastante valor. Agora eu coloco ali um Cavaleiro. Não posso tomar mais nenhum Hit. Novamente faço a mesma jogada. Recuo a X-Beixinha ali para cima dele. Ele coloca dessa vez ali um Relâmpago. E eu dou um tronquinho para ciclar dano mesmo naquela torre dele. A X-Beixinha vai dar conta. E olha agora, galera. Olha a jogada que eu faço. Ele joga o GG-Real de trás. Eu puxo para o lado que a torre está com menos vida. E dou um foguete nesse GG-Real. É muito importante você fazer esse tipo de jogada. Ele percebe que eu fiz uma ótima jogada. E ele já começa no desespero. Dá uma olhada. Ele coloca ali tudo que ele tem direito ali em relação a Elixir na ponte, né? Só que eu consigo defender, mano, suave e tranquilo. Ele vem com outro GG-Real ali mais uma vez forçando aquela ponte ali. Eu coloco ali um Cavaleiro. Só que esse esqueletinho poderia ter sido melhor. Só que olha essa puxada. Olha essa puxada que o Mago de Gelo ajudou tudo ali, ó. Deu uma atrasada. Atrasada suficiente para esse GG-Real aí não bater mais nenhuma vez na torre. Isso foi excelente. Agora eu coloco ali uma teslinha para conseguir parar isso tudo. Beleza. Ele ativou a torre também, né? Isso foi bom porque aquele Mega Servo acabou não batendo na teste. Isso foi excelente. Cada detalhezinho foi contando. Agora eu dou um foguete ali em cima de tudo. Mais uma vez. Eu acabei errando esse Baby Drago. Isso foi bem ruim. Se tivesse acertado, estava super safe. Como eu não acertei, eu tive que forçar outra defesa. Consegui me defender sem tomar hit daquele Baby na torre. O único hit que foi foi exatamente do Relâmpago e do Tornado. 30 segundinhos eu só recuei. Sabia que estava ganhando por dano. Que era uma questão só de recuar e segurar a partida. Novamente ele vem forçando. Coloco ali aquele GG-Real dele. Eu vou puxar tudo para trás. Não acerto ali, ó. Aquele Tornadinho no final. Mas já não tinha problema. Era uma questão só de não tomar dano dessa GG-Real. Dar um foguete lá na torre dele. Ganhar um jogo 1572 na minha torre lá. Com o foguete lá em cima faltando só 5 segundinhos para terminar esse jogo. A partida para a gente. E ganhamos de um GG-Real Relâmpago. Que por mais que seja nível 12 contra o meu deck de X-Best. Eu meio que não muda a torre dele. A não ser só o dano. Mas tipo, geralmente nível 12 como bate menos. Bate menos em cartas, né? Tipo, se eu tivesse GG-Real. Seria muita diferença. Mas como eu estou de X-Best, para ele ser nível 12 não muda tanto assim. Só esse dano que tem de vantagem aí. Já começando a partida. E vamos para a última partida desse vídeo, galera. É isso mesmo. Essa partida aqui, galera. Esse menino moço aí, o Jorge Isaac. Mano, na moral. Ele é muito counter. Muito mesmo. Ele tem Mega Cavaleiro. Ele tem Eletrocutadores. E ele tem Aporcada. Galera, acabo me complicando muito com esse tipo de deck. Principalmente pelos porcos aí. O Barril de Bárbaro atrapalha demais. Janta a minha X-Besta e tudo mais. A Bruxa Mãe nem se fala, né? Como é que ela está forte no meta. Eu tenho passado mal demais para essa cartinha chata para caramba. E olha só. Iniciozinho aí, novamente. Mano, vocês podem perceber que eu sou sempre bem avançadão. Eu curto muito iniciar atacando com tudo. Forçando e tudo mais. E aí, já sabendo esse deck dele, eu falei. Mano, perdi. Deu B.O. Problema aí na partida para mim. Complicadíssimo um jogo aí de porcos, né? Eu achava que nesse momento ainda era Recrutas. Eu não sabia se era outra variação. Mas nesse caso aqui era com Mega. Então, mano. Então, eu falei. Cara, eu não vou desistir, né? Eu não sou um cara que desiste das minhas partidas. Eu vou para dentro. Olha só. Agora eu forço ali. Aproveitando que tinha uma Tesla em campo, né? Olha esse momento da partida, galera. Eu sei que ele ia fazer alguma coisa em relação a essa B.O. Então, a B.O. não ia conectar. Eu deixei aquele pescador vir para a X-Besta para depois colocar o Cavaleiro. Se meu Cavaleiro vai lá no pescador na torre, eu perdi esse jogo na mesma hora. Perdi minha torre. Como eu deixei o pescador chegar para o lado de cá e aí sim colocar o Cavaleiro. E meu Cavaleiro não tomar dano na torre dele e sim as tropas dele tomarem dano na minha torre. A defesa, ela se completou. E aí eu fui continuando vivo nessa partida. Foi uma questão de continuar vivo nesse jogo aí. Eu até pensei em dar um Foguete nesse eletrocutador. Eu já acabei não dando. Se eu não me engano, ele vai colocar alguma carta que eu coloco sim ali o Foguete. Eu já imaginei que ele poderia fazer esse ataque. Então, eu já estava preparadinho aí para conseguir defender de boa. Agora eu avanço uma X-Besta. Essa X-Besta foi muito boa avançada. Poderia ter defendido ela mais aí. Talvez aí a gente conseguiria dar muito dano se eu tivesse defendido ela bem. Vacilei muito em não dar um tronco mais rápido nesse Mago Elétrico. Que a gente conseguiria conectar bastante dano na torre. E nem o dano do tronco eu consegui dar também. Então, assim. Foi uma X-Besta muito boa, porém mal hesitada. Mal defendida, né? Acabei vacilando com isso. Então, vamos lá. Ele começa ali com o pescador de trás. Eu não posso deixar esse pescador puxar meu Mago tão fácil assim. Depois teria a volta forte aí dele. Então, eu acabei forçando ali um foguete. Como ele estava vindo com o Mega. Eu não poderia deixar ele fazer um combo tão forte assim. Eu preferi recuar a X-Besta. Eu poderia até avançar do outro lado ali nesse momento da partida. Mas eu ainda preferi jogar pelo recuo. Seria melhor. Agora eu coloco ali o Cavaleiro. Coloco os Esqueletinhos por trás ali daquele Mega. Já vou tentando defender isso tudo. E agora um Tornado mais um tronco. Muito bem posicionado esse tronco. E a gente toma pouco hit ali na torre. Consegue defender sem tanto hit assim. 2.969. Eu estou com vantagem no jogo. E agora, como eu tenho o Mago de Gelo aí em campo. E também uma certa vantagem de elixir. Aí sim eu coloquei aquela X-Besta avançada. Eu até tentei não deixar ele resetar. Eu coloquei um Cavaleiro. Coloquei os Esqueletinhos. Essa jogada foi muito boa. Não deixando resetar. Olha a quantidade de dano que eu dou na torre. Só que o problema agora seria defender esse Mega Cavaleiro com as coisas que viriam. Aí eu consigo ativar a Torre do Rei. E olha agora, galera. Eu coloco o Mago de Gelo em campo. Ele vai dar uma Fire. E ele ri, galera. Ele simplesmente ri porque minha torre foi pra 531. Ele rindo dessa partida. Ele comemorando antes da hora. Deu uma desesperada já colocando essa Bruxa Mãe querendo dar dano à toa. Querendo dar dano à toa. E agora começa, galera. A reviravolta de Predict atrás de Predict. Vamos lá. X-Besta avançada nessa torre. Tornadinho já no Predict. Ele vai colocar o Mago Elétrico. Eu predicto também o Mago Elétrico. E a X-Besta vai batendo demais naquela torre. Era questão só de dar um foguetão ali. E vencer esse jogo, galera. Era virar. Quem ri por último, ri melhor. E o foguete é jogado. GG. Partida pra casa. E agora, quem ri por último, sou eu. Soltei a risada, galera. Era um deck muito counter. Ele comemorou antes da hora. Eu consegui fazer uma defesa absurda. Foi dois Predict seguidos na mesma hora, na mesma jogada. E a gente conseguiu levar essa partida pra casa. 7.400 troféu. Olha, mais ou menos, no top 500 global. Bom, rapaziada, então fica aquela dica. Quem ri por último, ri melhor. Nunca ria antes da hora. Nunca comemora antes do tempo. Mas eu sei que quem é inscrito no canal aqui do Artuban, coloca o código Artube na loja. Não faz isso, não. Muito pelo contrário. Bate o recorde de troféu. Tô brincando, galera. Todo mundo já fez isso um dia, né? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, galera. Vídeo todos os dias, conteúdo top de Clash Royale. Se inscreve no canal, ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E tamo junto!